Oi gente, tudo bom com vocês? Finalmente pessoal, o Brookhaven atualizou, isso mesmo! E chegaram muitas coisas legais e é claro que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês nesse vídeo. Mas é claro, antes da gente começar, já aproveita aí caso você seja novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos muitos vídeos legais, divertidos né pessoal? Com controlagens, com muitas outras coisas e também com atualização como esse vídeo aqui. Então já aproveita e se inscreve aí pra fazer parte da nossa família. E também é claro pessoal, já vai deixando muito like aí, tá bom? Porque eu sei que vocês amam quando eu venho aqui trazer atualizações. E é claro também, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de Brookhaven. Mas então, vamos lá né galera? Mas antes também gente, tem outro detalhe tá pessoal? Além desse canal aqui, eu tenho um canal de games muito divertido. Que eu também gravo muitos jogos legais lá pessoal, que vocês me sugerem né? Por exemplo, tem jogos de terror, tem hobby, tem muitos tipos de jogos. Então vai lá, se inscreve aí se você não é inscrito, porque é muito legal. E também gente, verifica se você ainda está inscrito aqui no canal, viu? Porque as vezes o YouTube buga e você simplesmente não é mais inscrito no canal. Mesmo que você ainda seja inscrito, sabe gente? Buga o YouTube. Então verifica aí se o seu sininho tá ativado, se você é inscrito no canal ainda, tá? Mas então, dito isso, vamos lá começar aqui o vídeo. Começar a ver as novidades que chegaram né pessoal? Bom, basicamente e resumidamente, esta realização é mais focada em veículos, tá gente? Mas não são veículos normais, que a gente sempre vê no Brookhaven né? São muitos veículos, são 14 novos veículos e eles são muito legais. Então, pra combinar com esse tema gente, eu vou vir aqui ó, pra mudar nosso cenário. Pra um cenário de quê? De corrida né? Que combina tudo com carros, então vai ser esse aqui. E agora vamos lá né pessoal, pegar aqui ó, nos veículos e bora ver. Bom gente, basicamente, esses novos veículos, eles estão separados dos normais né? Eles estão aqui, meio que em um local separado só pra eles. Que são esses veículos aqui gente. E só de ver, já dá pra ver que eles são meio assim, clássicos né? Um estilo meio antigo de veículos né pessoal? Não são veículos atuais, como por exemplo, esses carros daqui ó gente, que são mega atuais. Eu vou até pegar aqui um carro gente, desses. Vamos começar a ver aqui ó. Por exemplo, esse aqui gente, olha esse carro que chegou. Ele é mega antigo gente, você vê isso aqui, você nunca mais vai ver um desse na rua. Porque não tem mais. Então se a gente vir aqui, pegar um carro desse novo que chegou. E pegar um desses que tem no Brookhaven faz tempo. Ó gente, olha a diferença. Esse aqui é um carro atual e esse é antigo. Então sim gente, basicamente os carros que chegaram são mais antigos e clássicos. Muito legal essa ideia né pessoal? Porque esses carros antigos, eles são bem bonitos. E olha só pessoal, como eu falei, não chegou só uns carrinhos. Chegaram 14 novos carros. E também aquela Kombi que já tinha no Brookhaven né pessoal? Ela veio pra cá, pra essa parte. Porque eu acho que ela também é meio que um veículo antigo também né pessoal? O Kombi é uma coisa mais antiga mesmo. Então pessoal, vamos lá começar aqui a ver esses veículos. Eu tô vendo que tem vários legais e bem antigos né? Então vamos começar vendo por esse primeiro aqui. Parece pequeno. Gente do céu, não. Galera, isso aqui é um veículo de criança né? Não parece gente, carrinho de criança, de brincar? Parece muito galera. Mas olha só, uma coisa... Galera, ele tem três rodas? Que? Existe carro com três rodas? Gente, eu tenho a leve impressão de já ter visto um carro desses em algum filme. Eu não sei pessoal, mas eu acho que deve ser algum carro antigo. Não tenho muito conhecimento sobre carros e veículos. Mas pessoal, comenta aí. Vocês sabem o modelo desse carro aqui? Eu realmente não sei como que seria o nome dele tá gente? Eu realmente não sei. Mas realmente né, um carrinho bem diferente. Gente, eu achei ele bem top. Ainda mais por ele ter esse estilo diferente né? Com três rodas né gente? Uma coisa assim aleatória. Mas é bem legal mesmo. Eu gostei gente desse estilo. É uma coisa assim mais soft né? E eu acho que o povo vai gostar de usar. Gente, comenta aí o que vocês acham que o povo vai gostar de usar. Porque é um carro mais prático né? Pra uma pessoa só. E ele é pequenininho? É gente. Mas eu achei bem fofinho, bem legal. Então é gente, bem top. Agora a gente vai nos aprofundar. Vamos nos aprofundar gente em carros mais antigos ainda. Por exemplo, esses carros daqui eles parecem mais tipo dos anos 80 né? Mas esse daqui galera... Não, isso aqui galera é 1800 né? Anos 1800 gente. Olha isso aqui. Gente, isso aqui é muito antigo. Galera, que que é isso? Gente, esse aqui sim que é um carro antigo né pessoal? Olha como ele é antigo. Eu quero ver se dá pra mudar de cor gente. Quero ver. Vou botar de verde ó. Galera, dá pra mudar. Olha que top. Eu gostei. Ai gente ó, bem softzinho. Um carrinho na rua. Mas acho gente, que combina mais com ele, com ele antigo marrom né? Eu acho que sim. Ficou bem, bem soft gente. Então assim ó, um carrinho antigo, bem soft. Gente, olha como é que é a roda dele. Não é nem uma roda normal, não é um pneu gente. É uma roda mesmo. Que que é isso galera? Esse aqui numa corrida perde fácil hein? Tadinho gente. Mas achei bem legal né? Ainda mais que agora a gente pode fazer um RP assim bem antigo no Brook né pessoal? Imagina só, transformar o Brookhaven em um Brookhaven antigo. Ia ser muito top né? Mas basicamente esse aqui é o nosso carro mega antigo né? Que se duvidar gente, esse aqui é o carro mais antigo que tem aqui. Mas vamos lá que tem mais carros ainda pra gente tá vendo hein? Que isso? Gente não, olha esse carrinho. Ele também parece um carro bem antigo né? Eu acho que todos são, mas ele é muito bonitinho também ó gente. O vidro dele é separado e parece meio que um óculos. Gente não, uma coisa bem engraçada dos carros antigos é essa partezinha aqui do vidro né gente? Que parece tipo como se fosse uma orelha. Sério galera, eu acho bem assim. E esse vidro parece demais um óculos pessoal, mas é um carrinho bem antigo. Mas eu achei fofo, achei fofo mesmo gente. E eu gostei né gente? Então nota um milhão pra esse carrinho aqui hein? Só que eu acho que numa corrida ele perderia fácil também gente. Mas vamos lá ver mais carros aqui. Tem esse que é premium ó gente. Vamos ver aqui os carros premium. Ok, esse aqui também é bem antigo. Tipo bem antigo mesmo gente. Mas vamos ver como é que ele é. Por fora ele tem uma estética meio mecânica né gente? Aqui na parte da frente é só assim coisa de metal. E aqui atrás é uma coisa mais carro mesmo né gente? Mas eu gostei, achei ele meio, meio... É um pouco estranho gente. É, mas eu achei até legal. Mas é gente, tem melhores né? Mas vamos lá avaliar mais carrinhos. Vamos ver gente. Deixa eu ver aqui. Tem esse do lado que parece ser mais bonitinho. Tá. Gente, é um jipe? Não galera, parece um jipe né? Eu não sei exatamente se é um jipe. Mas ele parece um pouquinho. Achei ele bem fofo. E ele tem até um galão de gasolina aqui atrás ó pessoal. Bem softzinho também né? Eu gostei gente. Eu gostei realmente. Achei fofo ó. Vou até passear com ele pessoal. Eu acho que esse carro aqui ele combina com praia. É gente, de verdade combina com praia. Então pra onde iremos aqui na praia ó gente? Bora lá. Olha que fofo. Gente, eu gostei. De verdade. Vamos ver se ele vai rápido. No caso gente, todo carro vai rápido se colocar velocidade né? Então assim, não depende muito do modelo do carro do Book Heaven. E ele é realmente bem soft. Eu acho demais que ele combina com praia gente. De verdade. Mas vamos lá então ver mais carros aqui né pessoal? Vamos vir pra trás. Vamos ver aqui mais modelinhos de carros bem soft pra gente ver. Não. Galera, isso aqui é o que eu tô pensando que é. Gente, eu vou clicar. Mentira. Galera, finalmente chegou aqui o mais esperado. O mais lindo. O mais divo. O mais maravilhoso. O Fusca. Gente, agora no Brookhaven nós podemos oficialmente andar de Fusca. Eu não creio nisso. Gente, tá buguei aqui de tanta emoção. Galera, eu tô emocionada. Isso aqui eu nunca esperei que coisa acontecer. De verdade. Ai, peraí que eu vou fazer uma coisa gente. Eu vou ter que fazer uma coisa muito séria. Pintei de azul, gente. Fusca azul. Ai galera, quem nunca brincou disso né? No caso, é muito raro pessoal ver um Fusca azul. Mas aqui no Brookhaven temos sim. Mas sério gente, é uma coisa muito inesperada pra mim. Porque eu nunca, nunca, nunca imaginaria que eu ia botar um Fusca no Brookhaven. Gente, isso aqui foi a novidade mais inesperada e mais legal de todas. Comenta aí. Vocês gostaram do Fusca? Então comenta aí. Hashtag Fusca azul. Eu amei isso aqui gente. Amei demais. Comenta aí o emoji azul pra combinar viu? Ai gente, muito top mesmo. Tô até meio emocionada né? Mas vamos continuar aqui ver os carros gente. A Kombi, nós já conhecemos né? Então vamos ver esse carro daqui. Ai gente, não. Esse carro aqui sim é bem antigo né gente? Ele parece bem anos 80. Mas ele é bem fofo. No caso nem anos 80 isso aqui é né gente? Parece tipo 1950, não sei. É uma coisa assim realmente bem antiga. Mas achei ele bem fofinho gente. Eu gostei. De verdade, achei muito legal mesmo. Então vamos lá ver mais carros aqui. Tem esse que é meio diferente né? Que isso galera, deixa eu ver. Menchira! Gente, não. Outra coisa mega inesperada. Um carro dos caça-fantasmas. Gente, de verdade. Olha que carro top. Tem um monte de aparelhos aqui em cima né? Dos caça-fantasmas. E tem até o símbolo dos caça-fantasmas. Não gente, pera que eu vou ter que fazer uma coisa aqui agora. No Brookhaven, pra quem não sabe. Aqui nas roupinhas né gente? De profissão, de policial, de exército, de bombeiro, de médico. Tem também aqui ó. Simplesmente uma roupinha do caça-fantasmas gente. Uma coisa assim, mega sorte pra você aí. Sarkaçando fantasma. Não gente, eu vou ter que pegar isso aqui agora. Eu vou ter que pegar esse carro e ir arrasar. Gente, tem até sirene. Olha que legal. Ai gente, eu amei demais. Pera que eu acabei de ter uma ideia muito top gente. Acabei de ter uma ideia maravilhosa. E se eu chegar na casa das pessoas? Tipo assim, eu chego de fantasma. Daí eu fico ali assustando a pessoa. Daí depois eu saio da casa. Viro caça-fantasma. E vou lá e chego na casa da pessoa falando que eu vou ter que ver a casa. Porque tem fantasma. Não gente, eu achei legal essa trollagem. Eu achei. Gente, não. Vocês acham que daria um bom vídeo? Porque eu acho que sim, hein? Então, comenta aí pessoal. Hashtag eu quero. E o emoji de fantasma pra eu saber o que vocês querem, tá? Então, comenta aí. Gente, eu gostei da ideia. Eu amei a ideia. E eu acho que vocês também gostaram, né? Então, porque vocês amam trollagem. Então, acho que vai ser muito legal. Bom, eu realmente gostei muito desse carrinho também, né pessoal? Mas vamos lá então ver mais carros aqui que ainda faltam alguns. Temos esse aqui que é... Gente, é uma caminhonete. Ai galera, nunca teve uma caminhonete no Brook. Ou já teve. Eu não sei pessoal, mas essa aqui parece ser mais antiga, né? Uma coisa mais fazenda, mais soft. Eu gostei. Eu gostei mesmo, gente. Achei bem bonitinho mesmo, né? Bem fazenda. Aqui na parte de trás é até de madeira, né? Pra combinar mais ainda. Eu gostei, gente. Mas espera que eu vou tirar essa roupinha de caça-fantasma, né? Pra gente continuar aqui o vídeo normalmente. Que hoje não irei caçar fantasmas, né gente? Mas talvez em outro vídeo, caso vocês queiram, eu faço isso. Então vamos lá pegar mais um carro aqui. E é um carro também antigo, né gente? Eu achei legal. Aqui no Brook nós já temos um, né pessoal? Que na verdade é um carro de funerária, alguma coisa assim. Esse aqui também é um carro antigo. Eu achei bem legal, né gente? Uma coisa assim, antiga, né? Como poderíamos dizer. Mas vamos lá então ver mais carros. Que faltam poucos agora. Tem esse aqui que a gente já viu, né? Gente, isso aqui é pré-histórico, né? Mega antigo mesmo. Eu nunca vi um desse, gente. De verdade, eu nunca vi um desse. Mas ele é mega antigo mesmo. Mas comenta aí, pessoal. Vocês já viram um carro antigo que nem esses? Comenta aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Que agora eu percebi que tem carros aqui embaixo que são bloqueados e VIP. Então eu quero muito ver, né? Como é que eles são. Aqui nós temos esse carro, gente. Pera, impressão minha? Ou esse carro aqui já tinha? Gente, eu tô realmente achando muito que ele já tinha aqui nessa parte de baixo. De verdade, pessoal. Eu não tenho certeza, mas se eu tiver errada, me corrijam aí, tá? Ai, galera. Tem um parecido, ó. Que é esse carro aqui. Mas esse aqui bem parecido também. É bonitinho, né, gente? Não é uma coisa assim, nossa, que coisa linda. Não, gente. O Fusca me impressionou mais, né? Mas tá. Vamos ver aqui agora os VIP, gente. Pra ver como é que eles são. Temos aqui esse que é um estilo bem antigo. Pera aí, galera. Eu estou vendo que esse carro, ele parece com um que nós temos aqui também. Gente, não. É uma cópia. Aqui, galera, não. Olha isso aqui, tá? Ele é parecido. Ele é parecido, gente. Mas não é a mesma coisa, não, ó. Ele é um pouco parecido. No caso, bastante parecido. Mas a diferença é que esse aqui, gente, os detalhes da frente são diferentes. O vidro parece a mesma coisa. As pol... Gente, que poltrona chique. Olha isso aqui. Poltrona vermelha, gente. Olha só. Deve ser aveludada, alguma coisa assim, né, gente? Nossa. E eu percebi uma coisa, gente. Eu percebi uma coisa bem séria. Esse carro, ele é meio que reflete a luz do sol. Olha aqui. Ah, gente. Eu vou pintar de vermelho pra ver como fica. Deixa eu ver, gente. Tá. Ele não ficou vermelho, galera. Ele ficou rosa. Como assim? Gente, eu vou ter que pintar mais escuro pra ficar vermelho? Oxi. Ah, gente. Ele deve ser de um estilo diferente, né? De material. Por isso que ele fica assim. Ah, achei legal, galera. Não é nada demais, mas eu achei bonitinho nessa... Gente, eu buguei do nada. Tá. Eu achei bonitinho nessa função aí. Ele reflete a luz do sol e tal. Mas não é tão impressionante, né, gente? O Fusca segue no top 1. Então, vamos ver esse aqui. Ah, gente. É bonitinho também, mas acho que não veio ser uma corrida não, né? Parece meio veinho. Tá, gente. Eu achei bonitinho. Achei realmente bonitinho. E esse aqui é o último carro, né, pessoal? Pra falar a verdade, eu achei todos os carros novos que chegaram, né, gente? Bem lindos. Realmente, né? Esse pequenininho também. Mas, gente. Entre todos esses carros, o que eu mais gostei foi o Fusca. Azul. Sim, gente. Então, é esse aqui que vai ficar no meu top 1. Mas, comenta aí, gente. Qual foi o seu carro antigo favorito aqui do Brookhaven? Comenta. Porque o meu, com certeza, é o Fusca Azul. Então, ele venceu, gente. Fusca Azul venceu aqui a batalha dos carros, né, gente? Do nada é uma batalha aqui dos carros. Mas, eu fiz aqui. Tá no meu top 1. Então, o Fusca venceu. Mas, comenta aí, gente. O que vocês acharam na atualização? Vocês gostaram? Ou acharam que podia vir coisa melhor? Comenta aí. Deixa muito like. Mas, então, esse foi o vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.